Hum, como assim? Ana Maria Braga no SBT contrata Silvio Santos? Muita gente quer saber. Tem mais, tem esse casal que era pra dar certo, mas parece que não deu. Luísa Sonza e Vitão. E ainda tem Cláudia Leite, fora da Globo, fora do The Voice Brasil. A vida de casada era uma chateira. Vida de sangue é que é uma boa. Hum, tá chegando agora? Quer saber tudo do mundo dos famosos? Então, curte já o vídeo, dá aquela força, compartilha, se inscreve no canal, porque o seu, o nosso bloco social, vai te contar as últimas, as últimas dos famosos e da TV. Bloco social começando. Oi, gente! E aí? Tudo bom com você? Se tá bom, já sabe, já sabe, já sabe. Curte agora o vídeo e dá aquela força pra eu te contar tudo o que tá rolando no mundo dos famosos e da TV, principalmente nessa última sexta-feira, onde o nome Ana Maria Braga e a hashtag Ana Maria Braga do SBT bombaram geral. Todo mundo comentou da web. Como assim? Ana Maria Braga vai deixar a Globo? Vai trocar a Globo pelo programa, pelo canal do Silvio Santos? Sim ou não? Deixa eu te dizer que, infelizmente, Ana Maria Braga não vai deixar a Globo. Mas muita gente torceu pra que Silvio Santos contratasse a Loura, já que ela tava super feliz. Comentou nas redes sociais que dia 5 de outubro retornaria com o seu programa Mais Você nas manhãs da Globo. Mas, infelizmente, a TV Globo desmentiu. Por enquanto, não tem data certa para Ana Maria Braga retornar a Globo e retornar com o seu Mais Você. Por enquanto, ela vai continuar fazendo participações no encontro da Fátima Bernardi. Tudo certo? Tudo ok? Ana Maria Braga ficou muito triste, muitos fãs também ficaram. E aí, muita gente foi às redes sociais, foi ao Instagram do SBT, foi ao Twitter do SBT, implorar, pedir para que o programa, para que o canal do Silvio Santos contratasse a Ana Maria Braga. Ela não falou sobre o assunto, mas você prefere. Ana Maria na Globo ou no SBT? Eu quero saber. Hum, outro assunto bastante comentado nas redes sociais e, cheio de expectativas pelos telespectadores, é a volta do The Voice Kids na Globo neste domingo. Mas tem uma notícia um tanto quanto triste para os fãs da Cláudia Leite. Ela, a loura, não vai mais participar, pelo menos não, nessa temporada do The Voice Kids. Ela foi à sua rede social preferida, o Instagram, e falou lá com os fãs. Ela disse que continua morando lá nos Estados Unidos, não disse o porquê, mas que vai acompanhar o The Voice Kids de casa. E que no lugar dela, da loura, vem o pagodeiro Mumuzinho. Já, a partir de 20 de setembro, vai estar apresentando, vai estar lá girando a cadeira, sim ou não, com o time da Cláudia Leite. Vale lembrar que ela vai retornar, sim, mas na próxima temporada, se a Globo não mudar. Muita gente especula por que a Cláudia Leite deixou o The Voice Brasil. Vale lembrar que os voos entre o Brasil e os Estados Unidos estão praticamente parados. E seria difícil para a Cláudia Leite vir ao Brasil, gravar e retornar para os Estados Unidos, onde ela mora. Muita gente já sabe que a Ivete Sangalo também deixou o The Voice de adultos. No lugar dela, da Ivete, vem aí Carlinhos Brau. E aí, gostou da mudança? Sim ou não? Muita gente ficou triste, quem sabe alguém ficou feliz. Hum, era pra bombar, mas não bombou. O casal Luísa Sonza, ex-Winderson Nunes e Vitão Bom não caíram nas graças do público. E tudo que eles lançam nas redes sociais ou músicas novas, bom, a galera detona. Até mesmo os famosos como Bárbara Evans que tentam defender o casal são detonados. Luísa Sonza gravou um vídeo para tentar se defender. Confere aí. Não sei se eu falo, se eu não falo. Porque se eu falasse, eu não sei por onde começar, sabe? Tá tudo tão errado que não tem nem... Bom dia, primeiramente. No caso, no final do dia, eu sempre apareço aqui para fazer uns stories e a minha vontade de falar um monte de coisa, sabe? Só que não vale a pena, cara. Não vale a pena. Primeiro que, desde o primeiro dia da internet, eu sempre fui atacada. Não importa, nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Porque eu já fui de várias maneiras nessa internet. Sabe, eu já cresci, já evoluí, mudei, desmudei, tive 300 estilos, cantei tudo que é música. Nunca importou para as pessoas isso. Nunca importou. Nenhuma atitude minha, atitudes minhas, coisas que eu realmente fiz importaram. Nunca, nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito. Coisas inventadas. Então, eu cheguei à conclusão que não importa o que eu venha falar aqui. Não importa quanto eu tento me defender, como eu já tentei, sabe? Todos esses anos. Muito. E me culpava também. Eu não entendia por que comigo. O que eu tinha de errado. Ah, velho, eu queria muito, sabe? Eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu tinha essa série de, tipo, não, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou, tipo, sei lá, nenhuma pessoa legal. Ou uma pessoa correta, sabe? Assim, era uma coisa que eu tinha vontade de mostrar para as pessoas que eu tenho caráter. Acho que é uma coisa que o ser humano... E aí? Eu acho que esse casal não vai dar certo. Tudo porque eles ficam marcados como um casal supostamente que nasceu de uma traição. Muita gente diz que a Luísa Sonsa traiu o Whindersson Nunes com o Vitão. Será mesmo que o público vai esquecer essa história e vai passar a amar esse casal, essa dupla? Sim ou não? Gostou do vídeo? Deixa aquele recado, compartilha, segue a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Então fica com aquele beijão, beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.